Quem chegou ali também, o bebê, peraí, deixa eu ver se eu consigo filmar, ai, dentro do ônibus nós não filma ninguém, né? Gente, olha que homem mais chique, quem tá ali é o bebê, que a gente não vai ver ele nem no binóculo. Ele não anda de ônibus igual nós, não? Eu falei com o Marcelo aqui agora, por que o carro dele para de par no avião? Por que que o Gustavo Lima o carro dele para lá no avião dele? Eu tenho uma reclamação a fazer nesse aeroporto de Foz de Iguaçu aqui, tá tendo aqui, tá tendo aqui alguma coisa esquisita aqui, a gente aqui no busão e o Gustavo lá, no carro debaixo do avião dele, eu vou filmar porque eu vou deixar registrado. Respeita, 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 nós de busão e ele com o carro lá na porta da, 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 respeita. Ô Gustavo, você não vai no busão não? Já foi mais humilde, hein cara? Eu vou ter que arrumar um apelido para vocês, tem o rei, o embaixador, as nossas princesas, as nossas princesas, as nossas princesas, senão o povo não respeita. Olha lá, nós de busão, bonitão não pegou nem sol, te contar, viu? A gente chega lá. Dá ver como é que é, né? Brincadeira, gente.